Nós vamos falar hoje sobre o segundo fundamento para uma vida espiritual no seu dia a dia. O segundo fundamento é o contato com a natureza. Eu estou aqui hoje para continuar a nossa websérie sobre os fundamentos da vida espiritual no seu dia a dia. Semana passada eu falei sobre o corpo físico e como a gente deve cuidar do corpo físico como um bebê, para que ele esteja realmente apto e feliz para viver uma vida espiritual no dia a dia. Hoje eu vou falar sobre esse segundo invólucro, aquilo que dá vida ao corpo físico. A gente infelizmente vive uma vida cotidiana meio afastados da natureza. Não é todo mundo que tem um jardim lindo como esse para poder andar com os pés no chão, para poder tocar uma árvore e tocar a terra. A maioria das pessoas nas grandes cidades vivem de sapatos calçados o dia todo, na frente de um computador ou falando no celular, na frente de um monitor, às vezes vários monitores, alto, num prédio de apartamentos. Tudo isso desvitaliza enormemente esse segundo corpo, que é o corpo da vida que a gente tem. É dito nas escrituras sagradas que nós somos pó e ao pó retornamos. Mas esse pó, na verdade, se refere ao corpo físico apenas. Existe algo que anima esse pó, que dá vida para ele, que o modela, que é o elemento água. O elemento desse segundo corpo, que é o corpo do prana, que é o corpo da vitalidade. Esse corpo do prana, ou da vitalidade, é o que corresponde aos canais da acupuntura, os meridianos. E as tradições antigas tratam dos meridianos. A medicina ayurvédica, a medicina chinesa, trata este corpo, o corpo da vitalidade. Porque quando ele está saudável, ele vitaliza o seu físico. E você fica saudável, não importa o que você tenha. Então, como é que a gente faz para trazer a vida espiritual para o corpo da vitalidade? Sendo mais vitais. E quando nós somos mais vitais, nós nos tornamos supercondutores da energia divina. Uma árvore é uma supercondutora da energia divina. Porque ela recebe, através dos seus galhos, a luz do sol, o ar que ela respira, que é o gás carbônico. E ela transmite isso através do seu tronco. Isso vai para a terra e essa energia sobe de novo aos céus e entra por ela, novamente pela luz do sol. E esse processo da energia circulando, assim como circula na árvore, circula também no nosso corpo da vitalidade. E esse processo da energia circulando assim, nos torna supercondutores da energia divina. Como a gente pode se tornar esse supercondutor? Fazendo o que eu faço todos os dias. Em algum momento do dia, coloca os teus pés no chão. Nem que você tenha um vasinho de terra na sua casa, onde você vai apoiar os pés ali. Sabe por quê? Porque quando a gente põe os pés no chão, na terra, o que acontece é que você descarrega o seu corpo dos íons que vão, de alguma maneira, bloquear esses canais do fluxo de energia. Então você descarrega, literalmente, na terra. E a terra absorve qualquer coisa. Você pode entregar para a terra, não apenas esses íons que bloqueiam os seus meridianos, mas também você pode descarregar coisas que você não quer mais. Com seus pés no chão, mentalize. Eu não quero mais esse comportamento. Eu não quero mais essa dor aqui no meu ombro. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento. E tenha a intenção de entregar para a terra. Porque isso vai te desbloquear completamente. Eu falei das árvores também. É bem legal e bem interessante você se apoiar numa árvore. Eu costumo falar abraçar as árvores. Mas para ninguém pensar que você é maluco, você pode simplesmente se apoiar numa árvore, ficar apoiado respirando e sentindo que o mesmo fluxo de energia que acontece na árvore, acontece no seu corpo também. E você vai dessa maneira, liberando os canais energéticos, que para a tradição ayurvédica são muito mais do que os meridianos da acupuntura. São 72 mil. Então imagina, são 72 mil canais de fluxo de energia passando por você. Quando a energia circula legal, você começa também a expandir e abrir e ativar todos os centros de energia, que são também chamados de chakras. Então o seu primeiro chakra vai falar da sobrevivência, de você estar nesse planeta. O seu segundo, que fica na região do umbigo, vai falar da criatividade, da prosperidade, da vitalidade. O terceiro, das emoções, das relações com outras pessoas. O quarto é o seu coração, é o amor. O quinto, aqui na garganta, é a sua capacidade de se expressar, de falar a sua verdade. O sexto, aqui no centro da testa, corresponde a você ter visão. A visão das coisas, uma visão clara, a ver as coisas como elas são. Ter sabedoria, ter discernimento, ter clareza. E por último, aqui no alto da cabeça, a sua conexão espiritual. Assim, ser um supercondutor da energia divina, da vitalidade, abre todos esses canais também, para que você tenha uma vida mais plena e mais saudável. Para ativar também o seu corpo de vitalidade, você pode praticar alguns exercícios, como yoga, como tai chi, como chi kung, assim como exercícios respiratórios, como pranayama, que a gente tem geralmente dentro das aulas de yoga. Então, respirar, assim também como as árvores, o reino vegetal, vai ativar todo o seu corpo de vitalidade. Além disso, é muito importante se alimentar dos alimentos vivos, que eu falei no vídeo da semana passada. Porque um alimento vivo, um fruto, uma salada, algo que esteja pleno de vitalidade, ele vai alimentar não apenas o seu corpo físico, mas também esse outro corpo, o da vitalidade. Também é chamado corpo prânico, porque a gente absorve da natureza, isso que, na tradição da Índia, é chamado de prana, de energia vital. Então, eu espero que com essa explicação, você consiga pegar um tempinho do seu dia para praticar alguns asanas de yoga, para respirar profundamente, colocar seus pés no chão, tocar a terra de alguma maneira, e se ainda for possível, tocar uma árvore e se conectar com o fluxo da energia divina da mãe natureza. Não é possível que a gente passe tanto tempo sem tocar a nossa querida mãe, né? A mãe que te deu a vida, mais do que a mãe biológica, é a mãe terra, a mãe natureza. Esse foi o nosso segundo fundamento para a vida espiritual no seu dia a dia e expansão da consciência. Se você está gostando dessa série e dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação e esteja comigo toda quarta-feira, às 10 da manhã. Espero ouvir seus comentários, o que você tiver a dizer para mim e se você tiver alguma sugestão para vídeos no futuro. Um grande abraço e até semana que vem!